O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse, Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações. Pois eles falam e não praticam, amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo evangelho anunciado, sejam perdoados todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs, Romeiros e Romeiras, peregrinos e peregrinas, que vieram de tantos lugares para participar conosco da Santa Missa. Sintam-se todos acolhidos e acolhidas. Também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco pelos nossos meios de comunicação, a Rede Nazaré de Televisão e também a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal nazaré10.com.br ou instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, um abençoado dia, com muitas realizações positivas em vossas vidas. Irmãos e irmãs, certa vez, um rico fazendeiro saiu de sua fazenda a cavalo, se dirigindo à cidade próxima para fazer negócios. E ele praticamente todos os dias sempre passava por aquela estrada montada em seu cavalo. Um belo dia, ele observou que um pouquinho afastado da estrada, havia um casebre muito simples. Ele então resolveu ir conferir quem morava ali. Desceu do cavalo, deu uma volta pela casa e viu uma janela aberta. Olhou para dentro e viu uma garotinha de dez anos, ajoelhada, com as mãos postas e os olhos com muitas lágrimas. Então aquele fazendeiro perguntou, Minha filha, o que você está fazendo aí? E ela disse para aquele homem, entre soluços, Meu pai morreu, minha mãe está muito enferma, está acamada, e os meus quatro irmãos não têm o que comer. Estou aqui pedindo a Deus para que providencie alguma coisa para nós. O fazendeiro então disse, Ah, menina, deixe de besteira, o céu está muito longe de nós. Pare com essas orações. Porém, o fazendeiro, apesar de ter um coração rude e aparentemente ser um homem grosseiro, ele tirou uma grande soma de dinheiro do bolso e deu para ela, dizendo, Pare com essas orações, vá até a cidade, compre medicamentos para que a sua mãe possa ficar curada e compre mantimentos para matar a fome de seus irmãos. E saiu, andou, andou 200 metros e resolveu voltar. E para sua surpresa, quando ele olhou de novo pela janela, lá estava de novo a garotinha, ajoelhada, de mãos postas, porém com um sorriso no rosto. Então, o fazendeiro disse, eu já não disse para você que não precisa mais pedir. E ela sorrindo disse, eu não estou pedindo, eu estou agradecendo. Agradecendo a Deus por ter mandado o Senhor para nos ajudar. Fidelidade Eis aí o tema da liturgia da palavra proposta para esta terça-feira da segunda semana da quaresma. Na primeira leitura, leitura do profeta Isaías, Isaías está chamando a atenção de Israel, Pois Israel se esqueceu de manter a sua fidelidade a Deus. Jerusalém, a cidade santa, praticamente foi transformada em uma Sodoma e Gomorra, ou seja, lugar de perdição. Aonde os poderosos estão usando de seu poder para oprimir os indefesos, aqueles sem voz e sem vez da sociedade. Até os religiosos se esqueceram de Deus. Em vez deles servirem a Deus, eles estão se utilizando de Deus para se servirem a si próprios. Estão utilizando a religião em favor de si mesmos. E o profeta Isaías está chamando a atenção dos seus compatriotas para o perigo dessas atitudes que estavam sendo praticadas pelo seu povo, por aqueles que fizeram a primeira aliança com Deus. Interessante notar que a palavra de Deus, aparentemente tão antiga, porém, quando a estudamos em profundidade, vamos perceber que esta palavra, ela se torna muito atual, muito presente em nossos dias. Encontramos tantas pessoas que participam da Eucaristia, todo santo dia, escutam a palavra de Deus, procuram fazer e colocar em prática as chamadas práticas quaresmais, da esmola, da oração e do jejum, mas ficam somente no chamado formalismo, parecendo algo externo, fazendo algo para aparecer. É como olhando as plantas, nós nos lembramos da taioba, aquela planta que dá no brejo. Nós sabemos que quando vem a chuva, ela cai sobre as folhas da taioba, mas não permanece, pois é uma planta impermeável. Assim também nós encontramos muitos cristãos, que são impermeáveis à palavra de Deus, impermeáveis à ação da Eucaristia em suas vidas. Não deixam com que esta palavra o transforme por dentro, tornando esta pessoa, uma pessoa mais santa, uma pessoa mais pura. É preciso, meu irmão, minha irmã, combater a hipocrisia, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos fala no Evangelho de hoje. Aqui Jesus está recordando o livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e versículo 18, que fala que Deus promete a Moisés que mandaria um profeta para assumir o seu lugar. E os mestres da lei, os escribas, eles então se arvoram deste título de serem mestres. E eles vão transformar uma religião que era para libertar, eles vão transformar esta religião num sistema de opressão, que vai ainda mais aprisionar o ser humano. Eles vão criar a religião do puro e do impuro, mas era uma religião exteriorizada, não interiorizada. E aqui Jesus, ele usa uma expressão que nós ainda utilizamos até os dias de hoje. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E Jesus então vai chamar a atenção dos seus discípulos, façam tudo aquilo que eles vos ensinam, mas não façam nada daquilo que eles estão fazendo, ou seja, das suas ações hipócritas. Eles conheciam as 613 prescrições da lei, de core salteado, 248 permissões e 365 proibições. Porém, eles não colocavam em prática. A verdadeira religião, ela tem que nascer do coração, nascer do amor, pois religião é isto, é aquilo que nos liga a Deus, nos conecta a Ele, e nós sabemos que Deus, Ele é amor. E se nós estamos ligados a Deus, a nossa vida será uma vida de amor. E se a nossa vida for uma vida de amor, consequentemente, nós seremos fiéis a Ele. Tempo da quaresma, meu irmão, tempo de conversão, tempo de mudança de vida, 40 dias, conversão total, conversão radical, mas, para que esta conversão se torne realmente presente e eficaz em nossa vida, nós precisamos colocar em prática aquilo que nos ensina a palavra de Deus. sermos fiéis e, principalmente, praticantes do amor de Deus. Creio que é hora de parar, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.